E agora nós vamos conhecer os prefeitos eleitos em outras cidades da região de Arassatuba. Em Andradina, Tamico Inoe, do PCdoB, foi eleita com 45,1%. Em Birigui, o eleito foi Cristiano Salmeirão. Ele teve 49,8% dos votos válidos. Em Guararapes, o PTbista Tariq recebeu 59,6% dos votos válidos. E em Penápolis, Célio de Oliveira, do PSDB, foi eleito com 58%.